Oi gente linda do meu canal, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem comigo, tá tudo bem? E hoje eu tô um pouquinho mais distante de vocês, queria testar esse novo ângulo pra ver o que vocês acharam Mas eu trouxe gatilhos novos que eu tenho utilizado bastante nas lives pra fazer vocês dormirem Então se você tá tendo uma crise de insônia, tá tendo dificuldade pra dormir ou quer assistir esse vídeo pra relaxar Esse é o seu momento, aproveita agora, nesse exato momento e já deixa o seu like, 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 like Não esquece, por favor, de se inscrever no canal, se você é novo, seja muito bem-vindo Eu sou a Vela, muito prazer, mas se você já é daqui, bem-vindo de volta Então hoje eu tenho um, dois, três, quatro, cinco gatilhos pra gente aproveitar, pra gente relaxar bastante Então eu espero que vocês gostem Eu trouxe esses dois pinceizinhos coloridinhos Hoje, hoje, eles são novos, comprei pra fazer ASMR E eles fazem um somzinho muito bom Então eu vou deixar o meu somzinho aqui, então eu vou deixar o meu somzinho aqui E aí 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 O próximo é de Leon Gloss e Batom ao mesmo tempo Ele tem esse tapinhozinho muito bom Mostra pra vocês E aí 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 E aqui onde seria esse pirulito Que não é pirulito Tem um batom Que a gente pode usar assim Ou fazendo assim E vai ter um cheirinho muito Fora isso eu trouxe Serpentezinho De madeira Ele já apareceu em alguns Vídeos Aqui do canal Mas não tanto quanto eu gostaria Porque ele é muito bom Também dele é muito Sabe Ok E aí 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 Eu comprei esses dias Esses dias Esse pincelzinho de barbear E ele é de madeirinha Que tá vendo O tepem dele Muito bom Muito bom mesmo E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lesminha. Vamos lá. 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 No próximo ASMEI. Vamos lá. 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 Vamos lá.